Eu tô muito feliz que o podcast faz nove meses e trouxeram a grávida de tal batendo aqui do meu... Trouxeram a grávida e a gravidinha, a gravidinha. Piada de gordo não pode, hein? A gravidinha sou eu. Vocês tão me ouvindo bem? O microfone tá aqui? Não, tô bom surdo. É que eu tô com a mama aqui no microfone e a outra aqui no carinha. Entendeu? No carinha. Nossa, vai. Você que trouxe, tem que dar gás, velho. Eu? Você que trouxe, dá gás. Ele tá com a mão no narizada, eu tô no carinho. Não, e o pior que sou eu. É o carinho. Seu amor, bola. O pior que sou da pior qualidade. Então dá risada, velho. O pior que o caraca falou pra mim, cara, vamos fazer uns programas sensacionais, aleatórios. A gente traz sempre duas pessoas que se conectam. Aí tem eu, o amendoim, o confuso sobrinho e o rodo. Eu tô muito triste agora. Que prateleira que eu tô na comédia. Que se conectam. Que tô eu e o palhaço minduca. Palhaço minduca. Esse mito. Esse mito da comédia brasileira, que ficou muito conhecida ali no Bolsonaro, né? Verdade. E no Danilo. No The Noite, fazendo bastante participação no The Noite. O SBT me dá bastante oportunidade lá, Ratinho, Eliana. E quando eu tava gravando o Pânico, foi bem assim. Eu tava... Ó, um pato me chamando aqui. Vai, manda gás, velho. Essa aqui não foi piada, não. Eu esqueci de desligar o celular. Ah, quando o celular toca um pato. É. Ele tem mal tetão, né? Eu tô gostando. É verdade. Piada de gordo. Piada de gordo não pode. Tem umas tetas... Ele tá pagando pau pra teta da... É, piada de gordo não pode. Ele tem uma teta bonita, né? Não, piada de gordo pode. Lógico, aqui bota tudo. Esse é o ponto de ficar assim bom. Pode? Pode? Pode. Eu sou gordo. Aqui é o seguinte. Quando eu cheguei lá pra poder gravar com você lá em Carapicuíba. Eu moro lá em Carapicuíba, né? Você mora lá? É. Aí eu vi você lá nos bastidores e falei assim, meu, carioca, eu trouxe umas piadas aqui. Você falou assim, mano, faz lá na hora, lá que eu quero ver suas piadas. Aí quando você me liberou, aí eu fiz as piadas engraçadonas. O Bola tá tão feliz que ele vai botar um prego embaixo da unha. Eu tenho uma piada muito boa pro Bola, que o Bola gosta de carro. Ele tem uma ficha de piada. Ele tem uma ficha. Gosta de carro. Qual é o carro que cura gonorreia? Aí, coisa boa. Carro que cura gonorreia? É. Qual é? Não sei, irmão. É o Kisara Picasso. A primeira que você acerta. Aquelas piadas que são ruins, mas que são boas, né, cara? Cara, são muito ruins que são boas. Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Qual é o urso que imita o Michael Jackson? Urso pardo, urso polar, não sei, cara. É o urso panda. É porque ele é preto e branco. Tem umas boas e umas ruins, né? Não é uma de Pelé, é uma de Vané, né? Vai guardando pro teu show, Victor. Vai guardando. Eu tenho um limite. Mais uma de carro, mais uma de carro. Um limite além. Depois reclama aqui porque que apanha o humorista. Qual é o carro... Qual é o carro que não gosta de pagode? Samba, samba. Pagode? É o Amarok. Entendeu? Eu acho que ele ia vir no dia do confuso. A tia riu, a tia riu. É, a tia. A tia riu de qualquer coisa, bicho. A tia não sabe o que ela tá fazendo. A tia riu, Alô. Qual é o carro... A vó da Van Rio. A vó ama. Vai, espera aí, espera aí. Pera aí, velho. Tia, qual é o carro... Presta atenção. Que foi, mas não vai mais. Ia. É variante, né? Não, guia. Guia. É o guia. É o guia. É o guia. Vocês estão pegando, vocês estão pegando. Vocês estão pegando o guia. Ó, a tua câmera tá ruim aí no rosto dele. A bola preta aqui, ó. Cadê? Aí, corta aqui pra ele, ó. Chega mais um pouco pra lá. Não é a câmera. É o... É que tem uma joaninha na cara. Isso, é. Aqui não. É o microfone ali, ó. A cabeça da linguinha. Isso aqui é boa. Caralho, ele... Qual é o carro que é uma loja de departamentos? Qual é o carro que é uma loja de departamentos? Puta merda. Difícil, cara. É o mapinho. Você sabe? Não, eu sei. Eu tô vendo que ele gosta de pedra de carro, por isso que ele veio de táxi. Amarelo. É, ele acho que vem de tanque, de reboque. Não sei, cara. Havan. Entendeu? Havan. Mas é duas horas e meia disso aqui. É duas horas e meia disso aqui. Bola decide. Fica ou sai do estúdio? Não, eu quem não viu, eu convidei. Eu convidei, ué. Pronto. Não, pega essas piadinhas. Sabe o que eu acho engraçado? Eu convidei porque eu conheço. Essas piadinhas ruins são boas, cara. Que elas são boas. O Patati Patatá, com todo respeito. Pô, ele tem... Teve uma outra dia que ele falou, ele falou, por que a faxineira não gosta de jiu-jitsu? Por quê? Porque ela já luta capoeira. Capoeira, entendeu? Capoeira. Mas é boa. Mas, ó... O que saia a Picasso, eu amei. Foi boa. O meu humor é baseado em livros. Eu sou um estudioso do humor. Ah, é? Você é um estudioso. Eu leio aqui, ó, os livros do Léo Lins. Todos aqui, ó. Do Léo Lins, aqui, ó. E também um livro, também, de piadas do Matheus Ceará. Também. Matheus é ótimo. Matheus Ceará, de Toledo. Entendeu? Ele veio pra causar animizade mesmo, né? Ele veio pra fechar a porta nesse BT, né? Não, é que ele usa a piada do Arito Ledo, entendeu? Ele usa, é? Usa. É mesmo. A frase é nossa. É mesmo. Falando pra você. Você lê todo o Arito Ledo, você sabe toda a obra. Toda... Entendi. Sabe como é que ele faz ver o coelho, ó? É, não, essa não... É. Enfia a tromba no... Na toba. É, eu acho que é isso, né? É. Só que ele nunca contou, né, no programa, né? Não podia, né? É. Tchau, 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 tchau.